Acabou! 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 Hum, é mesmo! É, você aprende rápido, hein? Todos acham que Brasil é bagunça, olha a cara dos marmanjos no meio de uma coisa inédita que nunca aconteceu na vida. Como vai pagar a diarista a condução? Viemos de muito longe, não temos dinheiro para voltar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora como Galvão vai gritar o gol? A CIDADE NO BRASIL Esse é o Brasil que eu quero. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL